Olá pessoal, a Clique Eletrônicos traz mais uma novidade para você, que é este rastreador, mini rastreador TK-102, é um rastreador que rastreia em tempo real, ele rastreia por GPS e por chip também, nós vamos aqui abrir o rastreador para você ter uma ideia, aqui está o local aonde coloca o chip de celular, aqui também ele tem um local de colocar memória micro SD, então você vê aí um aparelho, nós vendemos este aparelho com uma bateria, um manual e um carregador, ou seja, uma fonte para você colocar em carro ou em moto, então aqui está a fonte, ele não acompanha carregador para carregar a bateria, mas você pode utilizar um carregador universal, para carregar a bateria sem problema, e também acompanha este manual, nós vamos ver um vídeo agora, ele sendo instalado em uma moto. A moto que a gente vai usar para mostrar essa instalação é essa XR. Primeiro passo é tirar a carenagem, expor ali o local da bateria, com a fonte em mãos, essa fonte ela vai ser conectada diretamente na bateria, prestar bem atenção no polo negativo e positivo, escolher um lugar para botar essa fonte, no caso eu escolhi esse cantinho aqui em cima da bateria, mas pode ser qualquer local da sua preferência, isso aqui é o cabo que vai ficar, o cabo do carregador, que vai conectar diretamente no localizador, no rastreador. E esse é o lugar que a gente botou aqui o rastreador, aqui na rabeta da moto, embaixo do banco. Está aqui ele preso com a braçadeira e fita isolante. A moto depois de montada não dá para perceber nenhum vestígio, ele está ali dentro. Aqui por baixo a gente tem uma ideia da braçadeira. Você pode escolher um local da sua preferência para poder estar colocando esse rastreador. Para utilizar ele é muito simples, depois que ele estiver ligado, a gente vai localizar aqui o número do chip que a gente botou dentro do rastreador. Vamos ligar para esse número, pode ser a operadora da sua preferência. É normal chamar duas vezes, depois a ligação tem que cair. Chamou uma, duas, vai cair na caixa agora. Aí vamos desligar, aguardar a mensagem chegar. O rastreador vai mandar essa mensagem para o celular. Chegou a mensagem aqui, ela vem nesse formato, certo? A gente vai clicar no link que tem aqui, HTTP e o link da web. Vamos abrir no Mapas. E está aqui a localização. A localização da nossa XRE com bastante precisão está aqui. Lembrando, tá, que você pode usar o computador, caso você não tenha um smartphone. Para poder estar rastreando. Se você prestar atenção, na nossa mensagem, tem a velocidade da moto, a data, a hora e o estado da bateria. Valeu, pessoal! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto